O homem foi preso na tarde de ontem por gestos obscenos na rodoviária em Três Lagoas. O que aconteceu? Rapaz, o homem teria mostrado os órgãos genitais para uma funcionária do local. Olha só! E ali, não é de hoje que nós vemos falando sobre esse problema, a rodoviária ali se tornou um problemão. Quer dizer, se tornou ou não, voltou a se tornar um problemaço, né? O Henrique Neff tem os detalhes. Depois a gente conversa sobre essa questão da rodoviária. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Nós estamos com uma funcionária pública que é encarregada de cuidar da estação rodoviária. E hoje ela teve um problema, mais um problema. Desta vez, com uma pessoa que estava lá na estação rodoviária em gestos obscenos. Vamos saber com mais detalhes o que aconteceu, Henrique. Então, né, esse senhor já está há alguns dias na rodoviária e eu sempre recebendo reclamações dos mototaxistas, de alguns funcionários que trabalham lá, que à noite ele fica tirando os órgãos genitais dele, né? E nem em algum momento ele se prontifica esconder quando está passando alguém. E realmente passa até criança do local, mas ele não faz nada, né? Continua fazendo isso aí diariamente. Só que hoje, infelizmente, aconteceu comigo, né? Então, ao fazer a limpeza, eu pedi para que ele se retirasse para a gente jogar água. Só que nisso ele ficou nervoso, me falou palavrões de alto calão, que até feio eu falar aqui nessa reportagem, ameaçou, falando que ia bater em mim. Então é uma coisa frequente que está acontecendo na rodoviária, que chega a ser constrangedor, tanto para mim quanto para qualquer outra pessoa que aconteça lá também. Aí você pediu o apoio do policiamento que prontamente esteve por lá? Nossa, com certeza, né? Na hora, a viatura esteve lá fazendo o procedimento. Só tenho que agradecer a guarnição que esteve lá. E sem o apoio deles, a gente fica de mãos atadas. Mas aí você trouxe aqui para a delegacia e agora vocês vão conversar com o delegado aqui para ver qual providência vai ser tomada. Isso, para ver o que resolve a respeito desse cidadão. Porque até no momento ele não se identifica, dá alguns nomes errados. Aí agora a gente vai descobrir quem realmente essa pessoa é. Ou seja, já há algum tempo vem desrespeitando vocês. Isso, há alguns tempos sempre fazendo essas coisas e ninguém tomou providência. E hoje ele mexeu com a pessoa errada. Tá certo. Tá aí então a situação que está acontecendo na estação rodoviária. E hoje passou dos limites. O cidadão, com palavras ásperas, agrediu a funcionária pública e trouxeram aqui para a delegacia de polícia uma equipe da Polícia Militar. E agora vamos aguardar o desfecho dessa história. E agora vamos aguardar o desfecho da Polícia Militar. E agora vamos aguardar o desfecho da Polícia Militar. Obrigado.